E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 4, pessoal, estamos olhando para a última torre do sul, né velho, essa é a torre que eu vou liberar agora, porque, como eu falei no último vídeo, eu tô dando um rush com as torres para liberar todos os equipamentos, né galera, isso é muito importante para o desenvolvimento do jogo, e aí eu já dou uma jantada nessa bagaça aqui das torres, e aí depois eu consigo avançar muito mais tranquilamente na campanha, certo? Eu já soltei o arpéu de um lugar para outro ali, o maluco, o EJ Gale é maluco, né velho, tá cagando, ele joga o arpéu, larga o outro, pendura nas pedras, é assim que tem que ser, né, vamos lá dominar essa torre, como é a última torre do sul, acredito que ela vai estar bem guardada, a gente tem que tomar cuidado, mas eu já tô vendo um caminho secundário aqui, uma subida alternativa, certo? Então é por ela que a gente vai, jovens, vamos já jogar o arpéu ali em cima, pendura, pendura Patifildo, vamos lá, mãozinha para frente, mãozinha para trás, com cuidado, a torre não é tão alta não, 25 metros, acho que é tranquilo, hein, Tá muito tranquilo, isso aqui tá errado, tá errado Tem uns cachorros do mato ali, tem um tiozão aqui, esse aqui é civil Ué A última torre do sul tá bem tranquila, olha, um monte de civil, mano Beleza Bora dominar Bora dominar, que isso aqui vai ser tranquilona, então, melhor ainda A última foi muito 13, tinha até sniper na hora da torre agora, filhão, já era Tem que ficar de olho, né Não tô sabendo pra onde eu tenho que ir aqui agora, agora eu me perdi Normalmente quando a gente se perde é só dar a volta por fora que a gente acha Vamos ver Aliás, já achei, acho Boa, garoto A meta é sempre subindo mais e mais, né, jovens, mais e mais Aqui tem outra, tem outro bagacinho pra subir Da hora Opa, caí Que bosta Caralho, é, viu Tem que tomar cuidado com o chão, mano O chão da torre é todo esburacado pra ficar te derrubando, né Tipo aqui agora, ó Tá rolando tiro lá fora, mano Nada é tranquilo nesse jogo, né, velho Quando você pensa que você vai ficar de boa, moleque O bagulho é insano, é tiroteio, é sangue rolando O bagulho é... é louco, mano É treze Bom, vamos lá Tem uma rampinha por aqui, ó Só subindo devagarzinho Beleza, subi Tem outra por aqui agora Olha, tá tranquilo, galera A torre aqui não é tão difícil, não É só se concentrar no chão, né Como sempre Que pode dar merda Pode dar merda E se eu cair aqui eu vou morrer Vai me irritar Então tá Eu acho que era por dentro ali, né É, por aqui, ó A mina acabou de falar Se você perceber alguém escalando a torre de rádio Deve notificar Notificar minha venga, mulher Toma atento Vamos lá Mais uma subidinha Olha a vista Olha a vista da torre aqui, rapaz Essa é louca, hein Puta merda Tá Tá aqui já, ó Aqui já tem equipamento Flash, etc E aqui A última torre do sul, moleque Vamos limpar então, vai It, plack, to play Beleza Torre do sino foi liberada 5 de 17 A 5 do sul Agora tem da área central e do norte Vamos ver o que que liberou Pra ver se liberou algo de interessante, jovens A fazenda de milhete do Deepak Olha só Tem um soldado ali, caralho Precisa limpar a fazenda Aqui tem a canção de Banachur Também tem soldado Puta merda E, por último, temos aí Sombras de Kira Tem um Eita porra Um urso e um tigre ali lutando Vocês viram que da hora, moleque Sim, né, meu arco ficou invisível de novo Esse bug é muito engraçado O sino aqui tá caído Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui Pra ver exatamente o que que limpou dessa região Certo, ó Então eu acredito que eu já vou ter visão agora Para a fortaleza Eu espero que no próximo vídeo Então, eu vou fazer primeiro, né Eu tenho que limpar esses dois postos E a fortaleza E aí o sul já tá limpo Aqui no meio tem mais uma fortaleza Que é a fortaleza do centro, né Da região central Ó, tem duas aqui, ó Bagadur, né Tem duas fortalezas aqui E no topo tem a fortaleza do Pagaming Então, o meu alvo agora vai ser limpar aqui Terminar de limpar o sul Certo, e dominar Ó, tem três pontos aqui pra dominar Essa estação Esses sete tesouros E a mansão E por último, falta apenas VARCHACOTE, pessoal Lembrando, se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Com essa série de muitos vídeos de Far Cry 4 Em paralelo com a série de GTA V Muito obrigado por ter ajudado até aqui Um abraço do Pati Fiat na próxima E valeu Tchau